Amigos, hoje é dia de muita batalha. E por que eu digo isso? Porque hoje vamos pegar level 300 na nossa Dark Quake V2 mítica, sensacional, espetacular, fantástica. Gente, eu achava que essa fruta tava ruim, só que depois que eu passei horas aqui jogando com ela, eu percebi que realmente ela tá toapelona. E ainda mais porque eu descobri o segredo da fruta e eu vou fazer o melhor showcase que vocês vão poder ver aqui no YouTube. É isso mesmo, cara. Além disso, eu vou solar aí os três bosses aqui desse jogo. Vamos passar aqui por batalhas incríveis e eu te garanto que essa fruta é melhor, muito melhor do que vocês imaginam. No último vídeo eu não consegui explorar ela no máximo do potencial, mas agora a gente vai ver o dano dela realmente muito insano, muito insano. Quando ela chega no level 300, gente, ela vai pra outro patamar de fruta aqui. Eu acho que é uma das melhores frutas do jogo, tá? Agora eu considero, porque quando você aprende a jogar com ela, realmente ela se torna uma fruta extremamente letal aí pro seu inimigo. Então, vou pedir pra vocês deixar o like de vocês antes de começar o vídeo, só pra dar aquela engajadinha pro vídeo ir mais longe. Assim vocês podem me ajudar, porque eu passei quatro horas gravando esse vídeo pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. Fora as horas que eu fiquei farmando até o level 300, né? Vocês viram que no último vídeo aí eu tava no level 110. Agora, realmente, ela tá level 300, mano. Então, vamos lá, vem comigo. Vamos pra essa aventura. Vamos, vamos, vamos. Estamos aqui mais um dia pro Fruit Battlegrounds e hoje o meu objetivo é colocar level 300 na Darkquake e não só isso, também solar todos os bosses aqui do joguinho. Então, deixa eu colocar meu fone aqui, porque o Marco já vai spawnar, cara. Preciso me apressar. Eu não posso perder tempo, mano, porque eu não sei se essa fruta é tão forte pra solar uns bosses aí, né? Então, pode ficar meio perigoso. Pode ficar meio demorado pra derrotar ele. E como vocês estão vendo aqui, eu tô no level 291. E o objetivo de hoje não é só pegar level 300, mas sim tentar solar todos os bosses do Fruit Battlegrounds. Será que dá com essa fruta, cara? Eu tenho minhas grandes dúvidas, né? Eu sei que com a V não dá assolar todo mundo pra acabar com todo mundo. Ó, vai spawnar agora aqui o Marco. Bem fácil aqui, bem tranquilo, né? E eu não sei quanto tempo que a gente vai demorar aqui pra derrotar, mas eu acho que dá tempo. E essa fruta, cara, eu tava aqui farmando ela, lá tem um bugzinho visual que tá dando no meio do mapa, que o mapa fica com umas manchinhas pretas, cara. Eu não sei se vocês que pegaram também tá acontecendo isso. Comenta aí. Claro, vocês que pegaram, né? É uma porcentagem muito pequena de jogadores que conseguem pegar essa fruta aqui, né? Só aqueles mais tryhard que não precisa de sorte que pegaram também, né? Eu mesmo tive que depender aqui do meu farm mesmo. Porque da sorte eu não tava bem, cara. Foi um sofrimento pra pegar uma quake, mano. Então já vamos começar como, gente, ó? Antibody. Isso aqui já aumenta o dano, né? E aí a gente já mete a onda aqui, que é o primeiro ataque. Eu não sei se segurar mais a onda muda alguma coisa. Aí o que a gente pode fazer enquanto a onda vem, ó? Pode combar ele, ó. Combar ele enquanto a onda vem, gente, ó. Ó, vamos ver o que acontece. Nossa, olha o tanto de dano que já tirou, ó. Cara, já tirou 500 de dano nessa brincadeira. Olha como essa fruta no level 291 fica forte, cara. Mas, meu, é muito gostosa de usar essa fruta. Porque os ataques deles saem muito rápido também, né? Essa é uma coisa legal dessa fruta. E esse Black Turret é realmente muito, muito apelão, velho. Essas bolas aí que saem da paradinha, cara. É bizarro, velho. Realmente o poder do Barba Negra é um negócio bizarro, cara. Esse poder aqui, eu fico cada vez mais extasiado com ele. Ok, de novo, Quadra Quake. Ah, não vai cair lá não, que eu tenho que usar o... Ah, mano, não pode cair, velho. Não sei, atrasa meu lado, irmão. Deixa eu bater no cantinho da parede, tá, irmão? Ó, olha onde a gente tá derrotando ele, gente. Olha, dá quase 300 de dano. Será que eles buffaram, gente? Eu vou dar uma olhada no Discord. Porque eu tava achando que essa fruta tava fraca, mano. Em comparação com as outras míticas, né? Eu queria conseguir também levar ele lá aqui pra dentro, gente. Ó, vamos ver se eu consigo fazer a parada de levar ele aqui pra dentro. Eu vou quebrar aqui e aí eu vou tentar derrubar ele pra gente entrar aqui dentro. Será que ele vem? Vamos tentar fazer o esqueminha. Eu também não posso perder muito tempo, senão eu não vou conseguir... Ah, ele tá aqui do outro lado, mano. Então vem pra cá, vem. Se eu conseguir trazer ele aqui pra dentro, ele não reseta mais e nem fica caindo, né? E a Quake aqui, ela é realmente complicada, mano, nessa situação. Ó lá, vamos ver. A Quake não quebra a parede, velho. Não acredito, velho. Então vamos jogar a quadra Quake aqui, velho. Ó, aqui nesse cantinho aqui dá pra fazer um negócio legal, mano. Ó, não quebra, velho. Como que pode, mano? Ah, quebrou. Aí, beleza. Trouxe ele aqui pra dentro. Cara, aqui é o melhor lugar de derrotar ele, porque ele nunca vai resetar estando aqui dentro, né? Então, vamos lá. Black Tourette. Agora é hora, agora é hora. Eu tenho 13 minutos pra derrotar ele agora. Deu 5 minutos de boss. Agora sim, gente. Agora chegou a nossa hora aqui. Trazer ele aqui pra dentro fica bem melhor, gente. Segue a dica, segue a dica. Ok. É, até agora ele não me ofereceu muito perigo. Ele só não pode voltar lá pra cima agora. Ó, pegamos ele no combo. Por anti-body. Tem que aumentar o anti-body aqui. Anti-quake. Olha aí como vai agora. Mano, muito... Essa onda, ela tá muito forte. Por isso que eu tô achando que eles... Eles não deixaram o resto tão forte, porque essa ult realmente tá muito, muito forte. Eu não sei em comparação com a quake como que tá. Realmente eu tô gostando muito de jogar com isso aqui, velho. Muito bueno, mano. Então deixa eu dar M1 nele. Porque os cooldowns também são muito lentos aqui dessa fruta, né? Então é um pouco dificultoso aqui derrotar os bosses com essa fruta. Porque demora muito pra carregar os ataques. Então eu vou ter que também abusar um pouquinho do M1 aqui. Ah, ah! Voltei pra cima com ele. Como que pode um negócio desse, mano? Não, mas tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Vamos fazer o que tem que fazer. Ok, agora vamos largar... Vamos largar o tsunami. Nossa, mano. Tome, então. E é legal que durante o combo, mesmo assim, o ataque pega, né? Então, coisa boa. Dá pra combar tudo, ó. Black to hatch. Uma grande batalha. Já tirou metade da minha vida. Eu tenho que me controlar um pouco aqui, mano. Então toma um anti-quake. Pô, agora tá telegueado o 2? É a impressão minha. Ok, ativei o watch body. Agora puxa. Cara, perdi meu ataque. Ele cancelou. É, gente. Eu só acho que esse 2 aí devia pegar mais fácil, assim. Na minha opinião, pelo menos. Eu acho que eu vou acabar morrendo ainda pra ele, se eu brincar aqui, velho. Deixa eu ver a distância aqui. Mano, a distância do 4 é boa, viu? Pro combo, velho. Ó, pegamos agora no 2. É, tem que acertar legal, mano. Ó, deu pra... Nossa, combi agora. Agora sim. Agora pegar uma combeta de respeito, cara. Mas eu acho que eu vou acabar morrendo aqui, gente. Agora é só desviar dos ataques, mano. Stun. Pra baixo. E aí já dá pra emendar o 1 aqui. É, tem que ser de longe. Ok. Atevamos o Antibody. Agora combinho. Ó, 292 do Pamos, hein? Tentando escapar aqui. Gente, tá muito bom, tá? Eu vou conseguir derrotar ele aqui sem muita dificuldade, pelo jeito. Eu achei que ia ser mais difícil. Mas essa fruta, ela dá mais dano do que eu imaginava. Pra falar a verdade. Ó, agora vai tirar 500 de dano aqui, né? Essa brincadeira. Nossa. Mas também agora tá ficando azedo pra mim, hein? Ficando azedinho pra mim, cara. Tá bom, já que você quer, vou te levar lá pra dentro, então. Não, não faz isso comigo. Ok, deixa eu dar um tempinho aqui. Porque eu não quero morrer, não. Não quero morrer pra tu não, irmão. Ó, ok. Ele já tá morrendo, mesmo eu tendo perdido tanto tempo, gente. Ele ainda já tá muito perto de morrer, cara. E uma coisa, velho. Esse ataque 2 não dá pra usar sem o Shift Lock. Ele sempre vai pra um lado muito nada a ver aqui, né? Ó, desviei legal agora. Então toma estourão. Ah, devia cancelar, né? Estourão, depois um estourão desse. Beleza. Quadra Cia Quake. Agora é hora de desviar dos ataques. Cara, pega muito, né? Pega muito, velho. É quase... Tipo... É quase impossível de errar mesmo isso aqui. Ó, o 4 pega de longe. Vai morrer, gente. Vai morrer. Vamos ver quantos level a gente vai upar aqui. Eu acho que vai upar uns 2 levels no máximo. Mas não posso morrer, não. Não posso morrer, cara. Vai ser um... Serviço pra mim. Ó, ele cancela meu ataque, mas eu não posso cancelar o dele, né? A vida não é fácil mesmo, cara. E eu acho que tem um cooldown até que legal aqui o Quadra Quake aqui, hein, mano? Porque é muito forte isso aqui, mano. Caraca, vai ficar nas últimas aqui, hein? Tão difícil assim mesmo? Vamos lá. Combão. Puxou. Puxa o bicho. Nossa, agora pegou forte, hein? E agora? Pra finalizar. Não, 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 não. Não posso morrer. Não posso morrer. Ele vai morrer junto. Vou morrer junto. Se for pra morrer, vamos morrer junto, então. Vamos morrer junto, então. Ele vai morrer, mano. Será? Ou meu ataque não vai pegar mais? Cara, como que pode, velho? Como que pode ele não ter morrido, velho? Ele ficou nas últimas das últimas. Mas tá bom, vai dar pra derrotar. E agora a gente vai pro Kaido, tá? E aí você deve estar se perguntando. Por que que o Kaido, cara? Por que não a Big Mom? Porque a Big Mom é mais forte que o Kaido. Pelo menos eu acho. Eu acho mais fácil de lidar com o Kaido do que a Big Mom. Então daqui a gente vai pra Onigashima testar. E claro, né? Eu acho que a gente vai pegar level 300 no Kaido lá. E aí a gente vai level 300 pra Big Mom. Aqui a gente vai pegar uns 3 levels no máximo. Que o Marco dá pouco XP. Por ser também de Dressrosa do primeiro mundo, né? Acaba dando menos. Ai, mano. Não, velho. Não faz isso não, velho. Na moral. Não consigo nem chegar lá em cima, bicho. Então você vai tomar um... Ó. Vou colocar o Black Tourette aqui em cima, gente. Vamos ver. Vai ser derrotado só com esse negócio. Acho que vai, né? Vamos ver se ele vai. Tomou. 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 Vai morrer não? Mano, mentira. Ele ficou no teco, velho. E ele não me deixa subir, mano. Essa fênix é muito chata, velho. Então vamos lá. Antibody. Vamos pegar ele no combo agora. Então toma. Pegamos. Foi. Legal. Um level só, mano. Nossa, realmente muito fraco aqui de upar. Agora a gente vai pro Kaido. Provavelmente o tempo que eu ficar esperando lá eu vou ficar farmando. E a gente vai pegar o level 300. Porque em Onigashima é muito mais rápido pegar, né? Ok. Foram 16 minutos pra derrotar o Marco. Eu brinquei muito. Eu quis testar coisa. Foi legal ali jogar ali embaixo. Só que eu não sei o que aconteceu. Que a gente acabou subindo automaticamente. Só que se você fizer esse esquema de jogar pra baixo. Ele dá bom. Eu acho que foi o combo aqui. Esse ataque do 2 aqui. Acho que o ataque do 2 aqui. Que acabou subindo de volta lá. Resetando o boss, velho. E que nem eu falo. O Marco é muito chato. Por quê? Porque ele fica te derrubando lá embaixo. É muito chato de enfrentar esse boss. Toda hora ele fica te derrubando. Ok. Então vamos pra Onigashima. Porque eu realmente acho o Kaido mais fraco do que a Big Mom. Teve uma vez que eu fiz um vídeo derrotando aqui os bosses, né? E eu consegui derrotar o Kaido. Só que quando eu cheguei na Big Mom. Eu não consegui derrotar de jeito nenhum, cara. Eu não sei o que aconteceu. Ok, amigos. Dei aquela hidratadinha no cabelo aqui. Ficou melhor, né? Bora. Nesse take aqui. Acho que ficou melhor, hein? Então, ó. Merece até um like, viu? Me esforcei muito pra isso. O Kaido vai spawnar a qualquer momento. A qualquer momento não. Daqui a 40 segundos. E eu tava aqui farmando, farmando, farmando. Eu consegui farmar dois levels. Ficou aqui mais ou menos 20 minutinhos farmando. Pra farmar esses dois levels. E agora eu vou me preparar. Porque ele vai spawnar. E eu não posso perder mais nem um segundo aqui contra ele. E eu já meio que vou dar um pré-ataque aqui. Antes de ele spawnar. Pra já pegar ele com força aqui, irmão. Então, ó. Vou dar o antibody aqui, ó. Ó. Antibody. Já meteu um Ciaquake aqui, ó. E já segura o 4, ó. Cadê? Tá aqui você, ó. Peguei. Legal. Mano, já estouramos. Já estouramos o homem. Toma. E aqui eu tenho espaço pra enfrentar ele. Isso que é o melhor. O Marco é muito ruim de enfrentar. Porque, às vezes, a gente não tem muito espaço pra enfrentar. Olha o tanto de vida que eu já tirei do homem, cara. O único ruim que chega num certo ponto aqui é que ele fica resetando, né? Olha lá como ele vai, hein? Só não posso morrer. Eu não quero morrer. Ai. Cadê ele? Nossa. Nossa. Esse ataque dele é muito chato, velho. E ele fica dando M1. Sai. Sai, cara. Não pode. Isso não pode. É isso que não pode. É isso que não pode tomar combi finito. Então, toma. Ah, não pegou, cara. Que mentira. Então, vai. Ó, já carregou de novo a onda. Então, beleza. Ah, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Então, pei. Já vamos botar ele pra dragão aqui, que eu não tô com muita paciência, não, cara. Então, puxa aí no combo. Transformar ele em dragonite aqui. Eu vou dar M1 também, então. Ah, mas ele não deixa, né? É chatão. Pei. Olha, acabei com ele. Aê, mano. Fiz a boa. Ah, se segurar o 2, eu acho que dura mais tempinho aqui a parada, né? Então, eu tenho que sair dele agora. Tem que dar um jeito de largar meu ataque. Às vezes precisa, né? Opa, pegamos no 2. O 2 nem sempre pega. Agora ele vai se transformar em dragão, né? Porque a vida não é fácil pra ele mesmo, não. Ai, se transformou em dragão. Mas vai já chegar tomando onda. Olha, cara. Tá indo bem aqui agora, hein? Tá indo bem aqui agora, hein? Ok, pegamos. Então, tomou. O legal, cara, é que esse ataque do 3, ele é muito bom. Pra acabar num... Pra conseguir aqui, meio que cancelar os ataques do inimigo, mano. É muito bom mesmo. Eu vou sair disso aqui, que eu ganho mais. Dá pra ficar desviando aqui do nosso querido caidor, né? E agora o Anticrake, ele já encaixa bem aqui. E agora vamos dar uma recuada. Tem que dar uma esperada pra ele atacar, pra dar o dash, né? Pra não tomar tanto dano. E morrer aqui também não é uma boa, né? É uma boa mesmo. Ai. Ok, já tirei um tequinho de vida. Ó, 4 minutos. Já fizemos ele se transformar em dragão. Nem 4 minutos ainda, na verdade, né? Se você for ver. Tá bem tranquilo aqui. Ó, puxamos ele pro combo. Só que ele me pegou também. Só que essa luta aqui tá bem melhor do que a Contra o Marco. A Contra o Marco é muito chata, porque fica caindo lá embaixo toda hora. Aqui dá pra fazer uma luta mais honesta, cara. Então, agora esperar carregar. Vou dar uma recuada, né? E guardar também o dash pra hora que ele atacar, mano. Tem que ser ligeiro aqui. Não pode dar sopa aposar. Ai, mano. Ele ataca muito rápido também, cara. Ó, vamos ver lá. Combamos. Agora Quadra Quake. Quadra Quake. Vamos lá. Pay. Vou tomar aqui, mas ele vai tomar mais. Tem que cancelar. Tem que cancelar. Ah, não cancela. Cancela. O 2 também é bom pra escapar, né? Porque ele não pega às vezes, mas pra escapar ele é bom. Nossa, tomei, hein? Esse ataque aqui não pode tomar, cara. Ele tira muito dano. Ok, gente. Ah, escapei, cara. Que beleza. Então, vamos lá. Pay. E depois vamos ver certinho. Vamos fazer o Showcase perfeito agora, viu, gente? Depois de eu ter feito o Showcase do outro dia, vamos fazer o Showcase perfeito agora usando o Antibody, porque a gente sabe que dá mais dano. Dá muito dano, na verdade, né? Quando tá com o Antibody em todos os ataques aqui. Pelo menos é o que os inscritos me falaram aí. Ok, já tiramos quase metade da vida com 5 minutos. Cara, vai sobrar aqui, vem. Vai sobrar até tempo. Vai ser mais rápido que o Marco, se duvidar. Ok. Toma aí, toma aí. Então. Ai. Não me pegou. Nossa, ele tava no alto. Ok. Pay. Ok, agora eu vou dar uma recuada. Vai recuperar uma vida também. E aí eu vou ativar o Antibody com todos os ataques aqui ativos, né? Nossa, que abalo, bicho. Ok. O Pay agora. Toma. Agora eu peguei ele, cara. Peguei pra Cristo agora. Pay. Legal. Devia cancelar, hein? Ele me cancela toda hora? Ai, mano. Nossa, acertou ainda, cara. Ele é muito preciso nos ataques dele, mano. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Aí não. Aí quebra. Aí quebra. Aí ele quebra legal, hein? Acho que aqui eu vou morrer. Aqui não vai ter jeito. Pegamos. Agora puxou. Vou pra cima. Legal, legal, legal. 5 mil de vida ele tá agora. Ainda temos mais 10 minutos pra derrotar. Então, legal. Eu acho que eu vou dar uma recuperada aqui. Esperar os cooldowns. Vem, Kaido. Vem, Kaido. É, eu vou recuperar a vida aqui, velho. E eu vou chegar com tudo. Vamos lá. Antibody. Vou pegar na hora certa. Toma. Quadra Quake agora. Combo. Ó, full combo agora, gente, ó. Quadra Quake. Dá o combeta. Anti-Quake. E agora, pegamos. Não, mano. Não pega esse negócio. Black turret. Não pode dar chance pra ele agora. Mano, não larga esse ataque, cara. É muita mancada. Ah, é muita sacanagem largar esse ataque agora. Eles precisam arrumar esse ataque do 2, gente. Eles precisam arrumar. Tá errado esse ataque. Não tá pegando legal. Não tá pegando legal. Eu vou morrer aqui. Nossa. Esse ataque não podia pegar. Morri. Mas ele tomou muito dano, cara. Ele tomou muito dano. Tomara que não esteja muito longe pra voltar. Incrível, né? Tá sendo mais rápido do que o Marco, gente. É, vou ter que subir tudo de volta, mano. Só isso já demora uns 2 minutos. Já me deixa atrasado aqui no negócio, hein? Caramba, cara. Que dureza. Trazo de vida total isso aqui, irmão. Pô, eles poderiam colocar uma montaria aqui no fruit, né, mano? Que, tipo, quando estiver em combate não funciona. Mas quando você morrer assim pra boss, você consegue voltar rápido. Andar rápido, né? Ó, uma ideia pra vocês aí, caras do fruit. Seus preguiçozinhos. Bem que eles fazem bem feitas as frutas, né? Chamar os caras de preguiçoso é até meio que uma afronta. Ok, eu consegui voltar até aqui rápido aqui. É bom que a gente chega com os ataques tudo carregadinho. Aí é só fazer aquele combo que eu tava fazendo. E o Kaido tá como comigo? Tá nervoso, né? Agora, se o Luffy pôde morrer uma vez, por que que eu não posso? É. Vamos lá. Agora chegou a hora. Eu não posso dar brecha agora. Opa! Mano, peguei o time certeiro. É isso, irmão. Toma agora. Toma combinho pra ficar ligeiro. Ih. Black to hatch. Black to hatch. Ai, meu Deus. O 2 é complicado, né, gente? Nunca pega, velho. Nossa, velho. O dragão, ele fica indo pra lá e pra cá, velho. Agora tá dando 300 de dano zerado, hein? Level 297. Eu upei level aqui, eu não percebi, né? Eu acho que agora eu upo pro 300, gente. Aí a gente vai pra luta final, que é contra a Big Mom. Eu nunca consegui solar a Big Mom. Hoje vai ter que ser o dia, cara. Vai ter que ser o dia é hoje. O dia é hoje, gente. Toma M1, então. Dá M1 no dragão. É prazeroso, velho. Fugou. Fugou? Filha, vamos aproveitar. Fugou é nada, ó. Ah, ele tá debaixo do chão. Tem que aproveitar, mano. Tem que aproveitar que ele tá debaixo do chão. Agora vamos esperar um pouquinho pra gente usar o antibody? Ó, esperamos. Ativamos o antibody. Então puxa agora. Puxa o Homem. Faz o combeta. Será que isso aqui dá dano? Devia dar dano também isso aqui, né? Ó, tomou. Agora o Antiquake... Nossa, agora ele tomou muito dano, gente. Agora ele tomou muito dano. Praticamente acabei com ele aqui em poucos ataques. Belezinha, belezinha. Agora de novo. O 2. O 2 é bom já... Tá bem perto, né? O ataque do 2. Nossa, cara. Combei muito agora. Meu Deus. Ficou com mil de vida. Acho que essa foi a vez mais rápida que eu derrotei ele. Geralmente eu derroto em cima da hora, cara. Ó, Black Torret. Nossa, agora ele... Esse ataque quando pega é duro, bicho. Agora a Quadra Quake. Black Holy Paint. Toma. Segurou. Puxou no combo. Perfeito, gente. Agora eu tô ficando especialista na fruta. Vamos fazer o Showcase de verdade. Showcase de respeito agora. Toma M1. Tomei. Eu que tomei agora um ataque. Agora, gente. Agora foi até com fogo aqui. Que a gente conseguiu... A gente tá conseguindo derrotar ele, velho. E vamos fechar com o Chave de Ouro. Vamos fechar com o Chave de Ouro, gente. Vamos fechar com o Quadra Quake agora, hein? Vamos lá. Vamos lá. Ativou o Watch Body. Chegou o momento. É um ataque só agora pra ele. Acabou. Acabou, gente. É isso. Kaido derrotado. Olha só. Vamos só olhar daqui, ó. Sai andando. Sai andando, gente. É isso, gente. Upamos para o level 300 e ganhamos o título Detrui Menace. Vamos dar uma olhada aqui o título, cara. Detrui Menace. Cara, mais um título pra conta daí, ó. Detrui Menace. Então, estou aqui, ó. Vamos digitar aqui no chat pra ver como que vai ficar. Três pontinhos. Tá aí, ó. Detrui Menace level 300. O Kaido realmente upa muito. E poderia ter upado muito mais aqui. Ok, gente. Agora vamos pra Wally Cake. Vamos resetar aqui, porque aqui dá pra resetar. E a gente pode clicar lá no coma pra ir pra Wally Cake e esperar uma horinha pra Big Mom spawnar. Será que a gente vai conseguir, cara? A Big Mom costuma ser muito, muito, muito chata. E eu tô até com medo de não conseguir, cara. É nosso último desafio aqui. Ela, tipo, meio que dá combo infinito. É mais chata do que o Kaido. O Kaido realmente bem tranquilo na frente dela. Cara, na hora que eu preciso spawnar aqui em cima, eu não spawno. Aí na hora... Aí quando eu morro lá no Kaido, eu spawno lá embaixo, perto do... Agora que eu precisava spawnar embaixo, não foi. Beleza, joguinho. É isso, né? É isso. A vida é isso. Nem tudo que a gente quer acontece na hora que a gente quer. E a gente tem que se conformar, né? Ok, agora vamos voltar pra Wally Cake, que apesar de ser menos level pra você entrar nessa ilha, eu considero a Big Mom mais difícil de derrotar, cara. Inclusive, a fruta da Big Mom tem até... Pode ser que seja até mais forte do que a fruta do Kaido, né? Não sei se da do Kaido híbrido, mas a fruta do dragão provavelmente é. Agora eu quero que vocês comentem, porque isso aqui é polêmico, né? Isso aqui que eu falei. Ok, gente. Agora já estamos level 300. É só ficar paradinho esperando aparecer a nossa querida Big Mom. E vamos lá. Ok, amigos. Terceiro take aqui. Agora contra a Big Mom coloquei o bonezinho pra ficar diferenciado, pra ficar bonitinho. E agora, eu tava aqui dando uma upadinha na Upiope, já que a minha Dark Quake já tá 300, então eu não tenho uma necessidade de ficar com ela. A única que eu preciso upar aqui é a Upiope, cara. Eu tô no level 117 ainda com ela. E é a única que eu não tenho um level 300 aqui das míticas que estão no inventário, né? Se eu não me engano, a Leopard, a minha Leopard também não é 300. Eu falei no vídeo passado que era 300, mas na verdade eu acho que não, gente. Não é 300. Ok, vamos correndo, porque a gente não pode perder tempo, gente. Eu já perdi tempo aqui, ó. Eu vou perder uns segundinhos aqui, eu acho. Não, não, eu vou chegar a tempo, na verdade. Eu vou chegar certeiro. E, olha, gente, eu já falo pra vocês. Eu não garanto que eu vou derrotar essa Big Mom, porque ela é realmente diferenciada, muito mais forte do que o Kaido, mano. Olha aí, eu já perdi tempo aqui, cara. Eu já perdi tempo. Ela vai aparecer ali. Mas tudo bem, vamos lá. Apareceu a Bonitona. Agora chegou o momento. Agora, vamos lá. Antibody. Já vamos ativar aqui o Antibody. Vamos lá. Vamos lá, Bonitona. É, Bonitona. Agora chegou a sua hora. Chegou a sua hora, Bonitona. E aqui é bem... Eu acho bem tranquilo de derrotar ela também, porque não é no alto, né? Igual é o Marco, cara. Então, facilita a nossa vida aqui. E ela é bem chata, né, cara? Ela é bem chata. Esse ataque dela, mano, enche o saco, cara. E ela fica indo pro alto. Nossa, velho. Começou, começou, começou. Ela dá M1. Ela fica voando. Cara, isso é muito chato. Eu falo pra vocês, muito mais chato do que lidar com o Kaido. O Kaido é bem mais fácil de lidar com esses poderes, né? E olha como ela vai parando longe aqui. Os ataques dela pegam independente se eu se espiar ou não, né? É teleguiado, cara. É um negócio muito absurdo, velho. Então, meio que eu não tenho muito o que fazer aqui contra ela. Ela devia ter um pouco menos de vida, pelo menos, que o Kaido. Mas também não tem lógica, porque ela é uma personagem que é muito resistente, né? Muito mais resistente até do que o Kaido, se você for ver no anime. E falam que é até mais forte do que o Kaido no potencial máximo dela, né? Eu não sei se ela perdeu a luta lá pro... Pro... Pro Zomi lá, pro Kid e pro Lau, porque tava enfrentando dois caras com a fruta despertada, né? Então, não foi como o Luffy, né? Que despertou a fruta depois. Na luta, né? Ele já tava enfrentando caras que tinham frutas despertadas, né? Então, bem complicado ficou a situação lá pra Big Mom, né? O ataque do Lau, realmente, o Lau é muito forte. O Lau, ele é diferenciado, né? Por isso que ele derrotou aí a Big Mom, junto com... Junto com o nosso amigo da Magnete, né? Mas, beleza. Vamos lá, que eu tô... Acho que eu tô me girando bem. Aqui eu já vou jogar ela pra transformação dela. Ela já tá na transformação, né? Foi bem rápido até. Foi nem dois minutos pra fazer isso. Então, agora vai começar a brincadeira, né? Porque ela ativou a transformação dela. Não vai ser fácil agora lidar. Ih, bugou tudo. Agora, vamos lá. Será que a gente consegue, gente? Eu acho que a gente consegue, hein? E fora que os respawns aqui são mais tranquilos. Se eu morrer, né? Não vamos ter tanto problema. Que nem teria em um ano. Que é tudo muito longe, né? E olha, mano. Esse ataque dela, quando ela tá transformada... Ela, mano, pega quase que certeza, né? Meio que não tem muito o que fazer. Ok, quadra Quake. Vamos lá. Libera o ataque. Eu acho que a Quake... Essa Dark Quake realmente é muito boa pra enfrentar até a Big Mom, gente. Por isso que eu acho que a gente vai conseguir sim derrotar. E vai ser a primeira vez que eu vou soar ela, hein? Vai ser a primeira vez que eu vou soar ela. Uma das coisas ruins aqui é que não dá pra ver a vida, cara. Isso é muito chato. E olha... Olha, tá pegando tudo, gente. Tá pegando tudo. Eu tô conseguindo atacar de todas as maneiras aqui. Agora não tem um ataque pra gastar. Então, olha só. Olha, o Black Tourette ali ainda tá... Ó, tá vendo? Ela ataca, independente se eu estiver perto ou longe, ela acerta os ataques, cara. Olha isso. Eu não... Meu, não dá, cara. Não dá. É muita apelação, bicho. Agora eu tô guardando os ataques pra dar tudo junto, hein? Antibore agora. Meu amigo. O que essa bicha é chata? Não tá escrito, cara. Então, vamos lá. Vamos pegar no combeta. Na combeta. E aí, errei o ataque, mano. Combeta. 301. Tá dando aqui de dano o Sea Quake, né? Aumentou 1 de dano aí. Com mais 10 levels. Faz diferença. 1 de dano é 1 de dano. Às vezes o cara fica com 1 de vida, né? É aquela coisa. O pessoal fala... Ah, 1 de dano faz diferença. Às vezes o inimigo fica com 1 de vida porque faltou 1 de dano, cara. Então, 1 de dano faz diferença, gente. Ó. Mindset. Mindset de competitivo, viu? Então, todo dano faz diferença. Porque de 1 de 1 dano que eu vou dando o ataque, é 100 de dano no final, né? Parem pra pensar nisso, cara. Então, todo dano faz diferença. Todo buff faz diferença. Vocês têm que mentalizar isso, cara. Agora, a Big Mom... É, tem uma coisa boa que eu não preciso ficar muito perto dela. Então, ela não fica dando aquele M1 chato pra caramba. Caramba, eu achei que ela tinha cancelado o meu ataque, mano. Olha isso, cara. Eu tô sendo combado full aqui, né? Black Tourette. Agora vai. Olha aí. Não dá, mano, pra escapar desse negócio. É muito chato. Mas eu acho que esse Black Tourette ajuda, né? Ela não fica vindo dando M1. Mano, muito, muito chato. Olha a distância que eu tô dela agora porque ela fica fazendo isso, cara. Eu tenho que... Nossa, mano. Aí, tá vendo, gente? Não dá. Ela é muito mais chata que o Kaido. É por isso mesmo que eu deixei ela por último. Olha isso, ó. Olha isso. Impressionante, velho. Na moral, cara. Suportável essa boss. Tendo em comparação com os outros. Beleza, vamos voltar, né? Já temos aqui quase sete minutos. Eu acho que a gente vai conseguir derrotar, gente. Eu creio que sim. Só que eu tô tendo problemas pra atacar ela. Ela começou a ficar muito, muito spanky. E outra coisa. Agora eu vou chegar nela ali. Ela já vai me atacar de longe. Não vou ter muito o que fazer. Olha lá, cadê? Ela já deve estar encostada na parede aqui atacando, né? Cadê? Sumiu. Olha lá. Olha lá. Onde tá? Felizarda. Opa, escapei? Ah, nem sempre que isso acontece, viu? Ué, tá me dando M1. Qual foi? Então toma. Desce. Desce pra vala. Pegamos no 2 também. Legal. Combo vamos gerar, cara. Combo vamos gerar. Agora é um Antiquake. Isso que é legal, ó. O Black Tourette não deixa ela ficar me dando M1 infinito, mano. Porque se não fosse esse negócio, eu tomava M1 infinito, né? É muito chato, mano. Olha lá, olha lá. Toma. Vai. Vai, vai, vai. Tá na metade da vida. Eu acho que a gente vai conseguir, gente. Felizmente, vamos conseguir. Ok. Vamos esperar o Antibody carregar agora. Deixa eu meter esse ataquezão aqui pra chegar mais perto. Opa, tomou. Ok. Antibody agora ativou. Vai, combeta, 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 combeta. Não, 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 não. Não, o meu Antibody vai passar, velho. Preciso do Ciaquake. Vai. Ai, combi finita. Ela tá me dando, cara. Ai, mano. Ai. Vai. Vai. Toma. Toma, garota. 301 e... É isso mesmo, mano. Dá 40 de dano a mais. Eu acho que isso é... Ok, vamos lá. Vou ativar o Antibody já. Aí dá tempo do cooldown já. Eu sei a Quake voltar. Então, não. Essa distância não pega, cara. Essa distância não pega. Então, o 2 não pegou. Black Turret. Vamos lá. Vai dar M1 aí pra você ver. Isso não vai ser cancelado. Ih, meu boneco travou. Pei. Toma. 2zão nela. Pei. Boa. Belo combo. Dá M1 agora. Eu também posso. Não, aqui não. Aqui tem Black Turret. Você não vai dar M1, não. Ó, devia cancelar, gente. Vamos parar aí. Deixa eu cancelar. Cancelou, mano. Eu acho que o único que não é cancelado é o C.A. Quake. Então, toma. Fica a garota. Vai tomar a Quadra Quake. Vai tomar a Quadra Quake. Toma. Tomou. Pei. Super combo. Pei. Combo tudo, cara. Maravilha de ataque, mano. Eita pelga. Ok, temos mais 7 minutos para derrotar ela. Nossa, ela ainda me acertou esse ataque, velho. Nossa, é realmente mais difícil, velho. Vai ser mais no coração aqui, viu? Vai ser mais no coração. Vai ser muito no coração essa batalha. Vai ser nas últimas. Eu estou já prevendo, cara. Mas eu estou falando para você. Eu estou tomando bem menos combo. Jogando com essa Dark Quake, né? Estou achando mais fácil jogar com ela. Contra essa Big Mom chata pra caramba, velho. Enche o saco, mano. Essa Big Mom, velho. De verdade. Ah, agora se ela ficar naquela distância, não vai pegar o... Ah! Nossa, trouxe ela para mim. Obrigado. A onda traz ela, cara. Olha isso, mano. Está muito roubado mesmo essa onda, velho. Eu não posso mentir assim. Então, toma. Anti-Quake. Agora ativo o Anti-Body. Agora vem. Quadra Quake nela. Quadra Quake. Sem dó. Perdi meu ataque. Mas beleza. Beleza. Nossa, mano. Não pegou, mano. Não acredito. Ai, ai. Puxou. Boa. Joga ela para baixo do chão. Nossa, isso voou. Sai voando. Ok, agora Anti-Body de novo. Vem, Big Mom. Vem, Big Mom. Desce aqui para você ver. Feio. Ok. Nossa, mano. Ela foi lá para o alto, velho. Ela não tomou o Quadra Quake, cara. Acho que ela não tomou, velho. Só ela mesmo para não tomar, mano. Só ela que faz essas peripécias, mano. Impressionante, velho. É, gente. Acho que eu vou morrer pela segunda vez. Realmente. Eu falei para vocês, gente, que era mais dificuldade de enfrentar Big Mom. Vocês não acreditam? Vocês não acreditam? Muito mais, inclusive. Olha lá. Tenho mais quatro minutos só para derrotar ela. Pode ser que eu não consiga, cara. Realmente triste isso aqui, velho. Moral. Caramba, gente. Não vai pegar de novo o Quadra Quake, cara. Não está pegando o Quadra Quake. Terceira vez. Não tem como derrotar ela assim, cara. Terceira vez que não pega o melhor ataque que eu tenho. Terceira vez que não pega a ult, velho. O que eu vou fazer, assim? Como que eu vou fazer? O jogo está me boicotando, cara. Meu Deus, mano. Na moral, velho. Não, estou começando a ficar chato isso aqui, velho. Está boicotando o melhor ataque que eu tenho. Olha, eu posso... Provavelmente eu tirei uns mil de vida dela, mano. Ficou de graça esses mil de vida. E agora... Não sei se eu vou conseguir derrotar. Vai ser nas últimas. Vai ser no coração. Vamos lá, cara. Vamos lá. Boneco é lerdo. É, isso é Fruit Battle Grows, né, gente? Nossa, mano. Moral, velho. Moral. Moral. Ah, vamos lá. A gente bode agora. Ah, e dá o dash, cara. Toma. Pay. Não deixa ela jogar, não. Deixa ela jogar, não. Puxa ela. Puxa ela. Agora, Quadra Quake. Ok. Black Holy Patch. Mano, como não pega? Vamos. Mano, dois minutos para derrotar, velho. Ela está com uma vidinha só, mano. Ela está com uma vidinha. Vai ser nas últimas. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou ter que largar o ataque que pega nela de qualquer jeito, né? Vamos lá. Não, que isso. Para com isso, Big Man. Me deixa atacar você, mano. Vai. Black Tourette nela. Deixa ela jogar. 30 segundos. Meu Deus. Eu preciso derrotar, cara. Eu preciso finalizar. Eu preciso finalizar. Eu preciso finalizar. Quadra Quake nela. Quadra Quake nela. Vai. Bora. Bomba tudo. Bomba tudo. Meu Deus. Ela está por um trisco, velho. Ela está por um trisco. Ela está por um trisco. Pode ser a qualquer momento, velho. Nossa. Ela está com muita pouca vida, velho. Vamos na última. Nas últimas, gente. Tem que ser, velho. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Meu Deus. Vai, jogo. Bata ela logo. Acaba com ela, velho. Volta um segundo. Volta um segundo. Mano. Não foi. Faltou um trisquinho, gente. Um trisquinho. Meu Deus, Jânio. A gente teve grande, uma grande chance de derrotar. Mas muito grande mesmo. E agora, como eu falei para vocês, eu vou fazer o showcase final da fruta level 300. Como eu não fiz um bom showcase no último vídeo, porque eu não analisei o dano, agora a gente vai poder analisar o dano porque está level 300. Então, vem comigo agora. Vamos ali para os dooms que a gente vai saber certinho quanto que está o dano de cada coisinha aqui, tá? Eu vou usar o ataque normal e depois vou usar o ataque com o antibody. E aí, a gente vai comparar aqui os danos. Beleza? Ixi, esse lugar é muito verde, cara. Minha cara vai ficar verde. Ok, amigos. Esse doom é muito bom para testar porque ele tem 1.300 de vida. Então, vamos lá dar uma olhadinha no antiquake. Quanto de dano que vai dar aqui, ó. Antiquake segurou. Vamos ver o máximo, né? Ó lá. Foi para lá quanto de dano tirou? 67 de dano aqui o antiquake. Sem o antibody, né, gente? 67 de dano, marca aí. Agora, ativou o antibody. Vamos lá. Segurou o quake. Se segurar, dá mais dano, né? Ó lá, ó lá. Estava com quanto de vida? Eita pelga, cara. Então, ele ficou com 138 de vida. Deu aqui, cara, deu mais ou menos aí 100 de dano, gente. Pode colocar aí que deu 100 de dano. Então, se a gente for fazer o cálculo, é mais ou menos aí 30%, 25%, mais ou menos 25% de dano aí a mais no antibody. Vamos testar os outros também, para não ficar em dúvida. Olha lá, o Dume de 1.300 de vida. Vamos aqui, ó. Black Holy Patch. Vamos dar uma olhada, ó. Segurou. Eita pelga, velho. Cadê? Olha aí, ó. Tirou. Mano, é forte esse ataque, hein? Ele tira 76 de dano. Beleza? Vamos atacar o outro que está sem vida, que fica mais fácil de calcular. Agora, Black Holy Patch com o antibody. Vamos ver. Pronto, você está indo, irmão. Meu Deus, cara. É muito bugado. É muito bugado. Não gostei desse Black Holy Patch, cara. Os caras têm que dar uma ajustada nesse ataque aí. Não ficou bom, mano. É muito bugadinho. Vamos lá. Black Holy Patch. Deu 78 de dano ali, né? Outro ataque. Vamos ver agora aqui. Beleza. Deu 96 de dano, mais ou menos. É isso mesmo, gente. 96 de dano. O antibody faz diferença em todos os ataques, pelo jeito, hein? Agora vamos ver o Black Two Hatch. Vamos ver quanto cada bolada... Que bolada. Cada bolada vai dar aqui no NPC, cara. Cadê? Quem que está levando? 14.4 por hit aqui, né? A gente vai olhar isso aqui por hit, tá, gente? Então, 14.4 o Black Two Hatch aqui sai distribuindo dano pra todo mundo, né? Quem tiver aí moscando vai tomar. 14.4. Beleza. Agora vamos ativar o antibody e ligar o Black Two Hatch. Vamos ver. Two Hatch. Ok. Dá 18.7 de dano. 4 a mais de dano. É mais ou menos isso aí mesmo, gente. 25% de dano, mais 30. Talvez seja 30. Não tenho certeza. Mas deve ser isso mesmo. Ok, agora vamos pro 4. O 4 vai dar quanto de dano aqui no level 300? Ó, puxou. Jogou pra cima. 20 de dano essa puxada, hein? E jogou pra baixo, mano. Vamos ver aqui. 100 de dano. Certinho, gente. Certinho. Porque ele estava com 1049 de vida e ficou com 949. Agora vamos ver com o antibody. Se ele dá 100 de dano aqui, vamos ver com o antibody novamente. E vamos lá. Segurou o 4. Puxou. Vamos ver. 17.6 de dano mais 8.8. Bateu pra baixo. Cara, tirou muito dano, hein? Cara, tirou 180 de dano mais ou menos, hein? Caramba, que força absoluta aqui com o antibody. Agora chegou o ataque final. Eu já tinha mais ou menos dado um parâmetro pra vocês de quanto mais ou menos tira aqui. Mas agora a gente vai ver certeiro. Certeiro, sem erro. Vamos lá. Quadracoico. Vai pegar todo mundo aqui, né? Vamos ver com esse Doom de 773 de dano, né? Vamos lá. Vamos ver como que vai pegar todo mundo, cara. Não vai ter jeito, ó. 262.5, né? 262.5? Cadê os Doom? Ué? Ah, foram parar lá em cima, cara. 262.5. Os Doom até saiu voando, cara. Meu amigo. Ih, tá carregando de novo. Eu acho que o cooldown é mais baixo, viu? Dessa fruta do terremoto aqui. Agora com o antibody. 262 mais ou menos, né? Às vezes eu tenho uma memória meio cabreira de ruim. E agora vamos pegar o bichão aqui e ver o dano que vai dar. Pegou. Beleza. E 301.9. Gente, é mais ou menos isso aí mesmo. De 25 a 30% de dano a mais que dá aqui a Dark Quake. Gente, não tem mais o que fazer. Isso é tudo que eu podia analisar dessa fruta. Não tem mais mesmo, gente. Se tiver alguma coisa... Meu Deus, cara. Meu Deus. Você tá de brincadeira comigo. Que tem mais alguma coisa pra ver nessa fruta, né? Pelo amor de Deus. Então, você vai ter que deixar o seu like aí embaixo. Porque foi um vídeo muito difícil de fazer. Eu comecei esse vídeo 5h30 da manhã. E terminei agora quase 10 horas, mano. Então eu falo. Muito esforço. Então precisa do seu like, irmão. Precisa do seu like. E comenta aí o que vocês querem que eu faça no próximo vídeo. Será que essa fruta no torneio vai dar bom? Pode ser que sim. Pode ser que não. Vamos ver, né? Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo.